A arquitetura é constituída não só pelos cheios. As pessoas pensam que fazer uma arquitetura é fazer o prédio. Não, a arquitetura é fazer os vazios também. Nós temos poucos exemplos de projetos desses em São Paulo. E nós fomos nessa contramão urbanística para ir para um grande parque aberto dentro da cidade de uso público, de uso de todo esse entorno. E aqui a gente estaria buscando esse elemento de grande escala, esse parque linear cortando o terreno. Então a ideia foi trabalhar esses prédios cortados por uma linha inclinada ascendente e outra linha inclinada descendente. De forma que as pessoas que estivessem passando pela Marginal não vissem um prédio, mas vissem na soma desses vários elementos que se sobrepõem, porque esses recuos são próximos, um único prédio. Todo o tempo a gente se preocupou com a vida dessa praça. Então nós tínhamos ainda nesse programa dois outros prédios, que é um hotel e o shopping. E a ideia foi justamente colocar numa lateral, num outro lado do terreno, como se isso fosse uma grande âncora aqui para criar vida aqui, não só do empreendimento. O objetivo é trazer essas pessoas para que elas passem pelo meio da praça para vir a esse shopping. E foi assim que nasceram restaurantes dentro desse espaço do parque. A questão de conforto térmico, a questão acústica do barulho da Marginal, a insolação e quais os pontos que deveriam ter mais árvores. Quer dizer, com a ferramenta que dimensiona isso, nós podemos ir além do que normalmente a gente costuma ir. E é por isso que a gente vê o projeto estar no C40, que é a fundação Clinton buscando projetos no mundo que possam fazer diferença. Eu vejo isso como uma atitude, uma atitude de vontade que eu acho que vai ser lida pelo futuro. Quer dizer, o futuro vai olhar para trás de um projeto desse um dia e vai ver a marca que ele deixou e o que ele provocou em outras... em outros campos, em outros terrenos pela cidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.